Meu nome é Fábio Menezes, e nesse vídeo iremos conhecer como obter dados em formato CSV, diretamente de uma página na internet, para armazenar no banco de dados SQL do Azure, utilizando o Power Automate. Ainda não estou podendo falar devido a uma cirurgia que fiz recentemente, mas já estou me recuperando. Para quem é novo no canal, não esquece de se inscrever, aproveito para agradecer a sua presença, e logo, logo estarei novamente aparecendo nos meus vídeos. Espero que goste. Foi feito com muito carinho para você. Também não se esqueça de clicar no like para valorizar o conteúdo. Vamos lá! Utilizando o Power Automate, iremos clicar no botão Criar no lado esquerdo da página. Existem várias opções de gatilho, onde o fluxo pode ser executado periodicamente, definindo os dias e horários, ou automaticamente, como, por exemplo, quando um novo item do SharePoint é criado na lista. Para esse exemplo, iremos escolher a opção de executar manualmente o gatilho do fluxo. Definimos assim o seu nome, e escolhemos o gatilho desejado. Agora, iremos adicionar a nossa primeira etapa, pesquisando pela ação que executa requisições HTTP. Lembrando que essa operação necessita de licença premium, escolhemos a operação relacionada na lista abaixo. Selecionamos o método GET para apenas obter os dados, sem a necessidade de enviar qualquer parâmetro, e preenchemos a URL da página onde está nosso arquivo CSV. Nesse caso, iremos copiar os valores da cotação do dólar diretamente da página do Banco Central do Brasil. Clicamos em Consulta de Cotações e Boletins, e veja que temos algumas opções. Deixarei selecionada a primeira, para obter valores de um determinado período. Escolhemos a data inicial e a data final de extração, e logo abaixo temos a moeda desejada. Na lista temos diversas moedas que podemos extrair a cotação referente à moeda brasileira. Manteremos selecionada a moeda dólar dos Estados Unidos da América. Clicamos no botão Pesquisar. Temos aqui o resultado em uma tabela com os valores selecionados, mas o mais importante está logo acima. Podemos fazer o download do arquivo em formato CSV com esse link. Clicamos com o botão direito e copiamos a URL associada. Voltamos para o Power Automate e colamos na propriedade URL. Temos aqui nesse endereço o código de download da moeda, a data inicial e final que escolhemos anteriormente na página de download. Salvamos o fluxo e executamos, apenas para ver como essa requisição irá nos trazer o resultado. No retorno HTTP, temos aqui em formato JSON, uma propriedade chamada Content, que nos trouxe o nosso CSV em formato base 64. A dica mais importante aqui no Power Automate é sempre compreender qual a estrutura do resultado para poder manipular nas próximas etapas. Iremos voltar para o modo de edição do fluxo e adicionar uma nova etapa para converter esse texto em base 64 para texto simples. Pesquisando e selecionando a operação Compose, definimos na propriedade de entrada de dados uma expressão. Logo quando começamos a digitar o nome da fórmula, o próprio Power Automate já apresenta algumas para ser selecionada. Escolheremos a conversão de base 64 para String e dentro dos parênteses, para preencher o parâmetro, podemos clicar na aba Conteúdo Dinâmico e selecionar o resultado da etapa anterior. Lembrando que queremos converter desse resultado apenas o texto existente na propriedade Content. Utilizamos assim o nome exatamente como encontramos lá no resultado. Salvamos novamente e executamos o fluxo. Agora temos o nosso resultado em formato CSV. Apenas entender que nesse formato aqui, o separador de colunas é o ponto e vírgula e que o separador de linhas é o caractere especial invisível de quebra de linha. Temos também a vírgula como separador do valor decimal, que iremos precisar alterar futuramente para ponto. Sabendo disso, retornando para o modo de edição, iremos converter esse resultado em uma cadeia de dados, ou seja, uma lista rei. Para isso, adicionaremos uma nova etapa Compose. Vou aproveitar para renomear a etapa anterior rapidinho. E nessa nova etapa, iremos obter as linhas do resultado. Na propriedade de entrada de dados, adicionaremos uma expressão que irá dividir o texto pelo caractere especial de quebra de linha. Utilizamos assim a fórmula para decodificar esse caractere e clicamos em OK para confirmar. É importante saber se temos o resultado como esperado. Iremos salvar e executar novamente. Perceba que agora temos para cada linha uma quebra no resultado, ou seja, cada linha agora é um novo item na cadeia de dados, contendo os valores de cada coluna ainda agrupados. Outra informação importante, também temos aqui uma linha em branco, que precisamos remover para não produzir nenhum erro no momento de obter as colunas. Para isso, em modo de edição novamente, adicionaremos uma nova etapa com a operação de filtrar a re. Definimos na propriedade de origem a saída da etapa anterior e na condicional definir uma expressão que vai contar a quantidade de caracteres, limpando os espaços vazios do texto, avaliando para cada item da cadeia de dados, mantendo apenas na lista os itens que o valor seja maior que zero. Executando o fluxo, percebemos que não temos mais o item com texto vazio. Continuando em modo de edição, agora adicionaremos a etapa muito importante desse processo. Iremos pesquisar e escolher a operação select, que recebe a saída da etapa anterior para mapearmos cada coluna que desejamos retornar. Lembrando que até o momento os valores estão agrupados. Sendo assim, vamos informar o nome das nossas colunas. Como o resultado não tem cabeçalho, irei utilizar conforme tenho conhecimento da estrutura. Primeira coluna receberá a data da cotação, segunda coluna, o código da moeda e assim por diante. Na propriedade valor, adicionaremos uma expressão para separar o texto de cada linha, utilizando o ponto e vírgula como caractere de separação. E como esse resultado é um array, já posso informar que queremos o valor do item zero, pois nossa cadeia de dados é base zero. Clicamos em OK para confirmar e utilizaremos a mesma lógica para todas as outras colunas, alterando apenas o número do item. E ao salvar e executar o fluxo, temos agora o resultado em formato de cadeia de dados do Power Automate, para ser utilizado na etapa de armazenamento desses dados. Agora, cada valor está em seu respectivo lugar e cada linha também está separada conforme necessário. Iremos inserir os dados em uma tabela do banco de dados Azure SQL. Utilizando o Azure Data Studio, temos aqui uma tabela com a mesma estrutura de colunas que encontramos em nosso resultado. Cuidado aqui para os tipos de dados dessas colunas. Por exemplo, a coluna Data Origem é em formato Data Time e as colunas de valores são do tipo decimal. Isso quer dizer que iremos precisar formatar os valores no Power Automate para serem salvos corretamente no banco de dados. Lembrando que essa tabela existe no nosso banco de dados gratuito disponível no GitHub. Link na descrição desse vídeo. Perceba aqui também que a última data de atualização é do dia 30 de dezembro de 2022. Portanto, voltando para o Power Automate, adicionaremos mais uma nova etapa. Nesse caso, para inserir a operação SQL Server de Inserir Linha, é necessário ter licença-premium. Veja que estou selecionando a conexão já previamente configurada e selecionamos a tabela que desejamos. No momento que precisamos selecionar as colunas da etapa anterior, não vemos a saída do mesmo. Na verdade, o Power Automate aqui não detectou automaticamente o resultado da etapa anterior. Precisamos assim adicionar manualmente a operação de loop. Basta clicar na seta entre as duas etapas e adicionar uma nova ação de aplicar para cada item, selecionar a saída e arrastar a etapa de inserir do SQL Server dentro do loop. Também vemos que na propriedade da coluna não é apresentado os nomes das colunas para obter os valores que desejamos. Iremos utilizar o conteúdo dinâmico do item atual para copiar o código que será escrito na expressão. Inserimos assim uma nova expressão contendo esse código e adicionando entre colchetes e aspas o nome da coluna da etapa anterior, lembrando que aqui não é permitido utilizar números. Clicamos em OK para confirmar e utilizaremos a mesma lógica para obter os valores das outras colunas. Agora iremos formatar os valores para alterar a vírgula pelo ponto. Na expressão da coluna Taxa Compra, antes da fórmula atual, iremos adicionar a fórmula Replace passando o valor atual como parâmetro e definindo o caractere vírgula como texto a ser procurado e o caractere ponto como texto a ser preenchido no local. Clicamos em Atualizar e utilizaremos a mesma lógica para as outras colunas em formato decimal. E vamos agora alterar a expressão da coluna Data Origem. A lógica aqui é a seguinte. Precisamos obter do valor atual, que está no formato brasileiro, iniciando pelo dia, depois o mês e por fim o ano, sem traços, e definir no formato o ano, mês e dia com os traços separando. Para facilitar iremos copiar a expressão atual e concatenar separando por vírgula três vezes. O que fizemos aqui foi combinar esse mesmo valor três vezes no mesmo texto. Agora, com a função de obter parte do texto, no primeiro parâmetro, iremos extrair a partir do quarto caractere existente o valor dos próximos quatro caracteres, assim trazendo apenas o ano. No segundo parâmetro, a mesma lógica, função de extrair parte do texto. Agora queremos a partir do segundo caractere, os próximos dois caracteres, obtendo o mês. E no último parâmetro, a partir do caractere inicial, zero, os dois próximos caracteres, obtendo assim o dia. E como estamos dentro da função de concatenização, iremos adicionar o traço entre esses valores. Agora é salvar e executar o fluxo. E concluído com sucesso, os dados existentes na página do Banco Central do Brasil foram inseridos na tabela do Banco de Dados SQL do Azure. Se executarmos novamente a consulta no Azure Data Studio, vemos que a data de origem do último registro inserido está mais recente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.